Ciro Gomes é o homem mais inteligente que tem nesse país e mais preparado para a presidência da República. E alguns dos planos dele são de fato bons, não são ruins. Não são ruins. Eu acho que, por exemplo, quando ele fala a respeito dos aços planos e que nós podemos melhorar a capacidade produtiva, por exemplo, da Petrobras, isso aí todo mundo tem que fazer. Não tem como, tem que fazer. Então, por exemplo, nós não temos uma capacidade de refino para a gasolina, por exemplo, se dependendo do barril de petróleo de fora, ele está certíssimo. E ele mistura ideias que são antigas, ideias que são necessárias para o Brasil. Respeito de aços planos, a capacidade ociosa da Petrobras. Então isso aí é certo, cara. Isso é certo. O welfare state, que é aquilo que o Ciro Gomes... Estado de bem-estar social. Isso, que o Ciro Gomes tenta atingir, inclusive, cara, ele consta desde o Hayek, desde o Mises, desde todo mundo, você está entendendo? Da economia liberal, que veio da economia liberal, que você tem que ter... A renda mínima. A renda mínima, você está entendendo? E isso é verdade, está certo. A renda mínima, você está entendendo? E isso é verdade. Obrigado.